Mano, aquele Rex que tava ali tomando água, ó Ele já viu a gente aqui, cara, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder Vamos lá, vou comer essa carcaça aqui, por que ele não chega E aê, galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do The Isle Irmãos de Outramãe, né, pra quem não sabe aí no episódio anterior Eu adotei esse pack aqui e eu consegui essa carcaça aqui, ó Com muito sacrifício, só que não E acontece que esse Rex, ele já viu, cara Meu Deus, pack, meu Deus do céu, corre pack, bora pack, vambora, vambora pack Vem, 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 vem Deixa eu dar um buraco aqui, meu Deus Corre pack, pelo amor de Deus Corre Nossa, velho, perdi minha carcaça Olha lá, e o Rex tem um filhote, ó Mano, que fanfarrão, velho O Rex tem um filhote Nossa É, pack, tá vendo? Aí, a tristeza, ó Encontrei o pack chorando e o pack tá chorando de novo O pack, teu guardião, teu irmão Ficou sem comida, tá vendo? Como é que são as coisas Mano, a gente tem que se virar a cada dia Ser filhote aqui no The Isle não é fácil Por isso mesmo que Você tem que deixar um like nesse vídeo aí pra fortalecer, cara Porque Nossa vida aqui não tá mole, não Deixa eu tomar água aqui pra ver se o filhote sangue vai tomar água também Vai tomar água aí? A gente tem que dar no pé daqui Primeiro, né, que o filhote precisa encontrar mais comida Já que é herbívoro Que coisa tensa, hein? Carnívoro tomando conta de herbívoro Ele precisa encontrar comida e eu preciso encontrar comida também Eu não tô com fome, ninguém aqui tá com fome Mas Logo, logo a fome pode bater, né? Isso que não é bom Vamos embora Vamos embora Que aqui você já tá hidratado Vamos pra bem longe daqui Vamos deixar esses recos de ladrões de comida aí Que eu não faço questão Se eu encontrei uma carcaça Mais tarde, um dia depois Quem sabe Eu posso encontrar outra, né? Vou atravessar essa floresta aqui, ó Vamos ver onde eu consigo chegar Olha, ele gritando Só porque conseguiu comida fácil Ah, cê fofarrão Se eu encontrar um grupo de giganotossauros um dia Eu já sei onde a gente vai procurar comida Pena que é difícil encontrar giganotossauros aqui Principalmente encontrar giganotossauros que queiram me adotar, né? Deixa eu economizar um pouco da minha estamina aqui Porque afinal Se eu precisar correr, né? Eu tenho energia Isso aqui é uma planta, menina? Que ótimo, né? Se eu encontrar um arbustozinho com sementes Eu já sei que é Comestível pros herbívoros, né? Pelo menos assim os carnívoros também conseguem detectar a comida dos herbívoros E não apenas com o olfato E isso favorece Porque a gente pode ficar só A espreita da comida Esperando um herbívoro se aproximar Depois disso E a fala Se bem que eu poderia usar esse parceiro meu Pra atrair outras criaturas herbívoras, né? Já que vendo outro herbívoro Eles vão meio que se sentir confiantes E vão se aproximar E nessa aí eu ganho minha caça É, Pac Tá chovendo Deu ruim pra tudo Ele não vai conseguir nem farejar a comida Mas ainda bem que tá cheio No meio nestante Então não tem muito que se preocupar, não Vambora Finalmente Eu e o Pac Nós já demos um crow aqui Olha o meu tamanho, cara Porém, eu ainda não tô totalmente adulto Pac, cadê tu? Olha o Pac lá, ó Pac cresceu demais, véi Esticou Caramba Porque o tempo de crescimento também é menor, né? Só que o Pac, pessoal Se eu não me engano Já tá totalmente adulto, cara Olha o tamanho Não sei bem Não posso dar certeza, tá? Mas eu acho que o Pac não passa disso, não Olha o tamanho disso aqui Paczinho Cuidei de tu Até demais, hein? Olha Ficou bonitão, rapaz Ficou bonitão também, cara Que isso Eu amo essa skin, velho Branca com as costas vermelhas Olha pra isso, cara Nossa Sensacional Vambora, Pac Opa Opa Pac Cuidado, Pac Opa Dois raptos aqui Todo cuidado É muito pouco, hein? Epa, epa, epa Epa, epa Possível não Possível não Possível não Hahahaha É Nossa, olha Possível não Que é vala Opa Já era Vem Venha que você vai vir Chupa Tava esperando o que? Um banquete, foi? Esse aqui eu deixo até pro Pac, ó Vai Pac, vai Pac, Pac Meu Deus do céu, nossa Quase que tu leva a cabeçada do Pac Vai Pac, quebra, quebra do meio Isso, garoto Boa Cuidado, Pac, meu Deus Cuidado, Pac, pelo amor de Deus Não, 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 não Não, não, não Não, meu pai Epa Nossa Vamos aqui, ó Vai embora, nojento Cuidado, Pac Meu Deus do céu Epa Com licença Nossa, bebida, tô fugindo Opa, opa, opa Epa Vem não Vou botar um bote, dou um quebrão agora nesse bicho Aí Eu acho que você vai Nossa Quebra ele, Pac Meu Deus Toma Nossa Como é que eu não aceitei, velho Caraca Quebra, filho Não Opa Pac Queto Pac é dos meus Vai, Pac Quebra ele no meio O Pac Só fica Meu Deus, Pac Pac Tá sangrando O Pac O Pac O Pac Tá deitado Ó Pac Meu Deus O Pac Tá correndo O Pac Vai morrer Pac Meu Deus Nossa Toma Nossa Vou ficar perto do Pac Meu Deus O Pac Tem que deitar urgente Vai morrer Vai morrer Meu Deus Deita, Pac Pelo amor de Deus Deita Pac Não pode levantar mais Se levantar vai morrer Ficar só aqui perto Guardando Esse rápido não se aproxima não Meu Deus Calma 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 E aí E aí E aí Nossa velho E aí E aí Ah O que é isso E aí E aí E aí E aí E aí Mano O Paki leva mais uma mordida já era Como é que eu cheguei a uma situação tão delicada velho E aí E aí E aí Não fica né fraco Você não vem né Ele tá só guardando o corpo, cara Nossa O pato tá muito ferido Nossa, véi Ah Vou acabar com a raça agora O pouquinho de estamina que eu tenho Toma Ficou brincando na parada Levou, moleque Nossa Eu sabia que esse rapido tava muito brincalhão Ficou girando Levou, garoto Tudo que você queria Agora você tem Nossa, véi Sinceramente Eu achei que eu fosse perder o Pac, cara Parece que o Pac se recuperou até, ó Nossa, Pac Quase que eu te perco, hein Mas Ainda bem que deu tudo certo Nossa Vamos, Pac Vamos embora daqui Aliás, eu vou descansar um pouco Então eu recupero a minha estamina e a gente pula fora Pronto, agora sim Já tô recuperado Ó, tem carcaça aqui Eu não acho boa ideia eu ir embora, não Tem comida aqui, ó Tá, vamos Agora eu ficar Não tem que eu vou pra outro lugar agora Acredito que o Pac ainda não tá bem alimentado Opa Cuidado, Pac Meu Deus O que que é isso aqui? Olha Opa, peraí São dois Pacs Olha Minha Pac O meu Pac amigo Tá Fazendo amizade com eles, ó Mano Talvez Será Eu vou me postar muito não Pra não assustar Oi, Pac Nossa Ela tá Ele tava se despedindo Ou ela, sei lá Acho que é macho, né Nem isso eu sei direito É macho É macho Mas eu vou falar que é ela mesmo É, ou Não sei É macho Acho que é macho Nossa Ele foi embora O Pac Que eu tanto cuidei Que eu tanto amei Que eu tanto protegi Pegou seu rumo É, eu também nem podia, né Ficar criando um bicho De outra espécie Mas pelo menos A gente sobreviveu bem até aqui Agora Tudo que eu preciso mesmo É encontrar a companheira Afinal A gente não pode ser irmãos de outra mãe Pra sempre A noite tá caindo Pac foi pra lá E eu vou pra cá Mas foi bom Mas foi bom enquanto Pelo menos Veio até mim, né Se despediu Agora eu me despeço Adeus, Pac Foi bom viver com você Espero que Você não seja caçado Também, né Espero que esse grupo Saiba se cuidar E principalmente Saiba o que estão fazendo Mas então A nossa sobrevivência Foi muito bem sucedida Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar No gostei Se inscrever se não for inscrito E ativar o sino das notificações Verifique aí se tá ativado Pra não perder nada E passe aqui no canal Todos os dias Que todo dia tem vídeo novo PDA Eu tenho arquitetura Tudo, tudo, tudo E siga no Instagram O link vai estar na descrição E apoie os canais parceiros também O link vai estar na descrição aí Beleza? Valeu Vejo os vídeos anteriores Até as próximas E tchau